Música Bancada CNRT considera candidato Sira Hahu Hadaumalu aturê também São José Xanana. Vice-chefe Bancada CNRT, patrocínio Fernandes Hateten, mas que Dalaruma é malarrespeita no insulta Xanana, mas que também Xanana é tan confiança no nye domina bapofu, halo candidato Sira la fiaran no começa Hadaumalu hakarakhetan bensão. Mas que Xanana é uma parte do partido Ida, e que é que é uma intelectual, e que é preenche os requisitos no preparado aturê também. Patrocínio Sublinha, mas que candidato Sira Hahu Hadaumalu, mas que Xanana lhe preocupa na fatinham muito deit o povo, rodiharei o povo nye condição. Buka benção hossi Mão Xanana, factos idê ratudu katak, Mão Xanana, unico figura, nebe, e Mouto-Houtu precisa, laos deitira, nebe, hakarakhetbatur, cadeira presidente, mas que precisa, mas que povo toma, leu leu, mas que povo toma, precisa, Mão Xanana, aturado o serviço, aturado o serviço, mas que Mão Xanana, da Luruma, preocupa liu, mas que povo nye morris, povo nye, situação. Quando a Xanana, se rebe, Hadaumalu, les, malu, aturê, também, são bacadeira, né, não é, mas que Mão Xanana, lá, né, boate, aí Mão Xanana, preocupa, a nosama, povo nye, bel morris, né, cedo liu, atu colia, conobá, atulalima, Mão Xanana, que é o presidente, e repartiram, e refiguram, lube, que não tem, e repossibilidade, pelo, mas, a minha cidade. Além de, a chefe bancada, da Fretelim, David Dias Ximenez, mandate, e até tem o Fretilin preparado para competir a eleição presidencial de Nangri-Hungroa-Ruano Lourdes-Hungroa, mas também se dá o que decide o apoio do candidato Ida Nebe. O Fretilin é sempre preparado, para a saída dele, o Fretilin é sempre preparado periódicamente, diariamente, semanalmente, e é sempre preparado para qualquer eventualidade. A decisão do Comitê Central não é que não sei qual é, agora é o Cidado. A decisão do Comitê Central não é que não sei qual é, agora é o Fretilin é sempre preparado para a eleição presidencial de Nangri-Hungroa-Ruano Lourdes-Hungroa-Ruano Lourdes-Hungroa. O Fretilin é sempre preparado para a eleição presidencial de Nangri-Hungroa-Ruano Lourdes-Hungroa-Ruano 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 Lourdes-Hungroa. Obrigado.